Boa tarde, alunos do oitavo ano. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos estudar as divisões algébricas dos números, ou melhor, divisões algébricas dos monômios, certo? Como eu falei, toda vez que se trata de divisão, acredito que seja a maior dificuldade em todas as faixas de operações, em todas as faixas de séries que existem. A divisão é sempre um pouco mais, não digo complicada, mas que exige um pouco mais de conhecimento, certo? E assim também é nos polinômios, nos monômios. Quando nós vamos dividir expressões algébricas, há uma dificuldade grande, porém, essa dificuldade nós vamos vencer, porque essas aulas aqui vão ser bem claras, bem simples, para vocês entenderem de maneira fácil. Eu vou tentar falar o mais simples possível, visto que nós não estamos na sala, vocês podem perguntar em tempo real, mas lembrando, gente, não fique com dúvida, não. Se vocês tiverem dúvida, mandem mensagem, perguntem, não deixem de assistir os vídeos, assistam os vídeos. Não tem problema nenhum você assistir, estudar através de outras coisas, não, mas assistam esses vídeos, que eles são mais direcionados, certo? Então, nós vamos começar aqui na página 72, com divisão algébrica dos monômios. Lembrando, só revisando, na verdade, o que são monômios. Monômios são expressões algébricas que contêm apenas um termo. O que é um termo? Os termos são divididos em sinais de mais e em sinais de menos, tá? Então, em sinais de mais e em sinais de menos são o que servem para separar os termos, certo? Então, já aqui, nós vamos lembrar de uma propriedade da potenciação, porque, assim como na multiplicação, como eu falei na nossa última aula, que, para multiplicar, não precisa, não tem a necessidade dos termos serem semelhantes, também na divisão não há essa necessidade. O que são termos semelhantes? São termos que possuem partes literais idênticas, certo? Não é só as letras, mas as letras e os expoentes das letras têm que ser iguais, tá bom? Mas, no caso da divisão e da multiplicação, não tem necessidade desses termos serem semelhantes. Eu posso multiplicar e posso dividir termos não semelhantes. É isso que nós vamos ver aqui. Então, começando aqui, a divisão dos monômios, nós temos, ó... Primeiro, vamos recordar a seguinte propriedade das potenciações. Isso aqui, dentro das potenciações, corresponde à segunda propriedade, tá bom? Diz o seguinte, ó... a elevado a m dividido para a elevado a n é igual a a menos n com a diferente de zero. Simplificando, o que é que essa expressão quer dizer? O que é... Qual é a definição dessa propriedade da potenciação? De um jeito mais simples, isso está dizendo que toda vez que eu for dividir, tá? Dividir termos, dividir potências de mesma base, que aqui é a divisão de potência de mesma base, né? A mesma... Quem é a base aqui? A base aqui é A, e a base aqui também é A. Então, é a divisão de potências, porque ambos estão com expoente, só que com bases iguais. Divisão de potências de mesma base. Como é que a gente faz? Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes, certo? Vamos imaginar que aqui fosse 2 elevado a 5 dividido para 2 elevado a 3, tá? Quanto é que ia dar, ó... Imaginando 2 elevado a 5, 2 elevado a 3. Quanto é que ficaria isso? Ficaria 2 elevado a 5 menos 3, seria 2. Então, se ficaria 2 ao quadrado, pronto? Mas eu acho que isso aqui nós já estudamos algumas vezes. Então, acredito que vocês lembram o que é isso, beleza? Agora, nós vamos praticar esse conhecimento, nós vamos incluir esse conhecimento, melhor dizendo, no nosso estudo de divisão algébrica de monômenos, dos monômenos. Porque nessa divisão, assim como na multiplicação, nós mexemos com as letras. Eu falei que é um erro comum na hora de adicionar e de subtrair, das pessoas quererem colocar a letra na adição, colocar a letra na subtração, e não tem essa necessidade. O que nós somamos e multiplicamos, ou melhor, o que somamos e subtraímos nos algébricos são apenas os números, são apenas os coeficientes numéricos. A letra repete, certo? Só repete do jeito que elas aparecem lá. Agora, na multiplicação e na divisão, não. Na multiplicação e na divisão, as letras fazem parte do pacote. Então, nós temos que também multiplicar e também temos que dividir. Eu já mostrei como faz a multiplicação. A multiplicação é o inverso, a gente soma os expoentes. Na divisão, a gente subtrai os expoentes. Só que nós não vamos dividir uma letra por outra letra. Não é isso. Nós vamos dividir a parte numérica, os coeficientes numéricos, e as letras nós vamos apenas olhar os seus expoentes e fazer uma subtração. Tá bom? Gente, qualquer coisa pergunte, tá? Mas vamos lá. Eu acredito que aqui nos exemplos vocês vão entender. Aí diz o seguinte, depois de recordarmos essa propriedade, nós vamos parar. A divisão de monômios consiste na divisão ou simplificação dos coeficientes numéricos e na aplicação da propriedade da divisão de potência com a mesma base. Foi isso que eu falei, certo? Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Agora, nós vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, nós temos aqui um termo algébrico, não é? Onde o coeficiente numérico é 9 e a parte literal é tudo isso. A parte literal é tudo isso aqui, certo? É x²y³, tá bom? Dividido para 3xy². Então, a parte numérica daqui de baixo é o 3, o coeficiente numérico é 3, e a parte literal é xy². Então, nós temos uma divisão de monômios, certo? O que nós iremos fazer? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma forma. Eu trouxe para cá só para a gente entender melhor. Já deixei aqui a armadinha, mas eu vou fazendo aqui aos poucos para vocês, tá? Eu tenho 9x²y³ dividido para 3xy². Como é que faz isso? Primeiro, nós temos que lembrar que é o seguinte, que nós, para resolvermos uma questão como essa, né? Nós temos que separar parte numérica da parte literal. É a primeira coisa que eu vou fazer. Nós podemos, muito bem, transformar isso aqui, que está em forma de fração, certo? E colocar em forma de divisão mesmo, tá bom? É possível fazer isso? É, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, prefiro fazer assim. Vou mostrar aqui para vocês como é que fica. Se eu pegar o 9, dividido para 3, pronto. Essa é a parte numérica, certo? Essa parte numérica é que representa os coeficientes numéricos. Então, quando eu vou efetuar divisão de monômios algébricos, divisão algébrica de monômios, eu vou dividir número para número e letra para letra. E dá de dividir letra para letra? Dá sim, vocês vão ver como é que faz. Então, fica 9 dividido para 3, tá? Vou colocar um parênteses aqui só para vocês entenderem que essa é a parte numérica, tá bom? Essa é a parte numérica, são os coeficientes numéricos da divisão. Aqui, nós vamos colocar a parte literal também dividida. Então, a parte literal corresponde a quem? Corresponde a x², não é? Vou colocar aqui para colocar o expoente x², certo? Esse x² eu vou dividir para quem? Eu vou dividir para x. Então, o que é que eu faço aqui? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos separar letra de número, número de letra, e nós vamos separar letra de letra também. Eu vou dividir esse x², eu vou dividir para x, certo? Então, é isso que eu vou colocar aqui. Vai ser isso, vai ser dividido para... Agora, atenção, esse x aqui não tem expoente, mas quando não tem expoente, a gente considera como expoente o número 1. Então, vai ser x dividido para x elevado a 1, certo? Separei as primeiras letras, tá? Agora aqui, tudo isso, não é? Se você quiser colocar 1 vezes, porque a letra, nós sabemos que ela representa a multiplicação, não é? Quando está perto, letra perto de letra ou letra perto de número, isso está representando multiplicação. Então, se você quiser colocar 1 pontozinho aí, 1 vezes, não tem problema nenhum, tá bom? Aí, aqui, vamos agora para o y, certo? O y é a mesma coisa, eu vou dividir y³ para y², tá? Então, vamos colocar o primeiro y, não é? É y, vou colocar aqui para colocar o expoente, vai ser y... O de cima é o cubo, né? Então, y, sempre se lembrando, gente, que fração é divisão. Então, eu vou dividir o numerador pelo denominador, tá? Então, estou dividindo todo mundo de cima por todo mundo de baixo. Só que eu estou fazendo isso separadamente, certo? Então, aqui, 9 dividido para 3, número dividido para número, x dividido para x, agora é o y dividido para y, certo? Então, aqui também, eu vou colocar um sinalzinho aqui de divisão, com dois pontinhos só para representar a divisão, dividido para y... opa, deixa eu botar aqui, senão não vai... certo, na forma de potência. Dividido para y elevado ao... ou y², certo? y², a segunda potência. Então, o que foi que nós fizemos aqui? Nós separamos, nós não resolvemos nada. nós apenas separamos número de número, ou melhor, números de letras, e letra das... pegamos os seus pares e vamos colocando tudo em ordem para fazer a divisão, ou seja, x dividido para x e y dividido para y. Ficou assim, ó. 9 dividido para 3, eu só representei aqui. x² dividido para x, só coloquei aqui, lembrando que não tinha nenhum, mas como eu vou efetuar a primeira... a segunda propriedade da potenciação, eu tenho que ter um expoente de base aqui, não é? E y³ dividido para y². Então, 9 por 3, x² por x, y³ por y², certo? Foi só isso que eu fiz. Não resolvemos ainda nada. Mas e agora? Como é que vai ficar isso? Olha só. Agora aqui, eu vou só pegar, ó. Nós vamos pegar e efetuar divisões e já colocando o resultado. Então, eu vou até colocar... Eu vou colocar esse ponto, vou colocar o igual mesmo, né? Vai ser igual, só que nós vamos colocar o resultado. Vai ser igual a 9 dividido para 3, vai dar quanto? 9 dividido para 3 é 3, certo? Aí, ó, 9 por 3 dá 3. Coloquei o resultado aqui, tá bom? x² dividido para x¹. O que é que eu vou fazer aqui? Isso aqui é divisão de potência de mesma base. O que é que faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 2, vai ficar x, né? Primeiro, x, vai dar x, elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 dá quanto? Dá o próprio 1. Então, não precisa colocar, tá certo? Aí, o y, não é? Nós temos o y³ dividido para y². De novo, divisão de potência de mesma base. Faz o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai dar y elevado a 3 menos 2, vai dar 1. Também não precisa colocar. Então, qual é o resultado final? Resultado final de 9x²y³ dividido para 3xy² dá 3xy, certo? Sem expoente, do jeito que está aí. Então, é assim a maneira mais simples. Eu acho que acredito que também é a maneira mais fácil de explicar. Olha só, outra coisa aqui. Eu posso, só para a gente lembrar, eu posso estar fazendo tudo isso aqui desse jeito. Eu posso montar ainda. Só um minuto. Eu posso, colocando aqui, os sinais de subtração, certo? Eu posso colocar bem aqui. Vai ficar 2 menos 1 e aqui 3 menos 2. Só para a gente saber que isso aqui foi subtraído, tá bom? Mas não tem necessidade na resposta, no cálculo em si, não tem necessidade de você colocar. Então, é isso. É assim que se faz uma divisão algébrica dos números racionais. Divide número por número e divide letra por letra, beleza? Era esse exemplo aí que eu queria deixar para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui. Aqui, foi isso que nós fizemos. O outro exemplo é potenciação algébrica dos monômios, tá? Potenciação algébrica dos monômios. Esse aqui não precisa nem a gente fazer muita coisa. Esse aqui já dá para enxergar. Vou só aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês verem, tá? Para a gente ver aqui mesmo. Porque ele é bem simples. Eu acredito que é até mais simples do que a divisão. Mas vamos lá, eu vou explicando aqui o passo a passo também. Potenciação algébrica dos monômios. Inicialmente, vamos recordar as seguintes propriedades das potências. Estão vendo que quase todo, né? A partir da multiplicação, nós temos que estar relembrando essas propriedades da potenciação. Então, seria bom se você desse uma revisada nesse conteúdo, tá? Propriedade da potenciação. Foi um assunto que a gente viu recentemente. Parte até mesmo em sala. A gente viu parte desse assunto ainda na sala, quando nós estávamos lá. Aí diz assim, inicialmente, vamos recordar as seguintes propriedades da potência. Quando eu tenho o que é potência de potência, né? Que é o nosso tema aqui, ó. Potência de potência é quando eu tenho uma base elevada a um expoente e essa base está sendo submetida a outro expoente. Então, como é que fica? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, é isso que acontece, tá? E também, quando eu tenho o mesmo expoente para bases diferentes. Então, cada uma dessas bases vai pegar esse mesmo expoente. Então, aqui vejamos alguns exemplos. Qual é o quadrado do monômio menos 10 vezes a³? Eu vou colocar aqui para vocês verem como é que a gente vai fazer, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu só pular isso aqui. Vou botar outra caixa de equação para ficar melhor. Pois bem. Então, aqui nós tínhamos menos 10 vezes a³. Ele quer saber quanto é que é isso aqui ao quadrado, certo? Ó, menos 10 vezes a³. Ele quer saber quanto é que dá o quadrado disso aí. Então, nós vamos trazer para cá para vocês verem como é simples, tá? Olha só. Eu vou colocar aqui do jeito que estava lá, né? Menos 10. Vou colocar aqui de forma de potência. menos 10a³, certo? Vou colocar aqui só um parêntese. Vou colocar o quadrado. Lembrando sempre que potência é de potência. Eu tenho que estar sempre colocando o parêntese, certo? Colocando o quadrado. Porque senão não vai dar, não vai pegar todo mundo. Para que serve o parêntese? O parêntese é um sinal de associação. Então, quando eu coloco o parêntese, significa que tudo que está dentro desse parêntese vai ser elevado ao quadrado, certo? Por isso que nós temos que colocar o parêntese. Então, ele quer saber o quadrado disso aí. Aí, já fiz a fórmula, né? Do jeito que quer. Essa é a questão. Aí, nós vamos lembrar da propriedade que ele falou aqui. Essa propriedade é que vai nos fornecer a resposta, tá? Essa propriedade aqui, que ele falou, que é potência de potência. Como é que a gente faz? Lembrando, é igual aqui, só tem uma base. E essa base está sendo elevada a m, que está sendo elevada a n, certo? Então, diz o quê? Que eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Isso aqui também é bem simples. Então, nós vamos fazer aqui. Como é que ficaria no caso? Menos 10 elevado vezes ao cubo, vezes tudo isso ao quadrado, certo? Então, nesse caso, eu tenho que lembrar de uma coisinha também, gente. Eu já ia esquecer para vocês, de falar, mas na verdade, para vocês. Lembrando que todo número, todo número ao quadrado, todo número ao quadrado, ele vai dar positivo. Não só ao quadrado, mas todo número que tiver um expoente, pá! O seu resultado é positivo. Então, nós vamos resolver aqui para vocês verem como é que faz. E para vocês verem como é bem simples, tá? Então, menos 10 ao quadrado. Eu posso resolver isso aqui de duas formas. Tá? Eu vou mostrar aqui a forma mais simples. Eu tenho menos 10 ao quadrado. Menos 10 ao quadrado, isso aqui dá quanto? Isso dá 100, certo? Agora, 100 que multiplica... Vou só botar aqui em forma de potência. 100 que multiplica o ar elevado a... Agora, aqui onde entra a propriedade? Como eu tenho aqui potência de potência, certo? Eu vou só multiplicar quem está dentro do parênteses por quem está fora, porque é assim que a gente se resolve potência de potência. Multiplica o de fora pelo de dentro, certo? Então, vai ficar 2 vezes 3. Então, isso aqui vai dar a elevado a 3 vezes 2 dá 6. Então, isso tudo seria 100 que multiplica a elevado a sexta potência. Vocês veem que é bem simples. Olha o resultado aí do livro. A mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês não estão vendo. Agora, dá de ver. Então, o resultado do livro. Resultado do livro. A mesma coisa. 100 vezes a³. Então, assim, a procedência é a mesma para todos os casos. Estão vendo aqui? 2x² elevado a 5. Então, 2x vai levar primeiro o... Pode até separar, igual está fazendo aqui. O número da letra é sempre bom para não se atrapalhar. 2 elevado a 5ª potência dá o quê? Dá 32. E o x, você vai repetir o x e multiplicar os expoentes. Vai ficar x elevado a 2 vezes 5. Então, vai ser 32x. 2 vezes 5, 10. Então, 32x à décima potência. Beleza? Então, gente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Para não compridar mais, eu vou deixar uma questãozinha ou duas questõezinhas para vocês fazerem na atividade. Vou deixar na descrição do vídeo. Então, qualquer coisa, lembrando, por favor, não fiquem com dúvida, tá? Perguntem. Perguntem. Podem entrar em contato comigo. Estarei aqui para responder. Tá bom? Então, até a próxima. Fiquem todos com Deus. E aí Obrigado.